O que eu sinto por você, só pode ser por isso o que faça. O que eu sinto por vocês, como é rápido, é porque todos são gatos. Vocês como é rápido, não deixam de comer. Não se eu sinto por você, só pode ser por você. Não se eu sinto por você, só pode ser por você. Não se eu sinto por você, só pode ser por você. Você é o outro. É porque você é tudo que eu procurava. Não, não. Tensa aqui, tensa aqui. Tensa aqui, tensa aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL